Pense na sua cidade. Já imaginou quantas pessoas estão saindo de um lugar para outro agora? Sabia que 30% dessas viagens são feitas em carros particulares? Pense como seria se essas viagens fossem de bicicletas, de ônibus ou metrô. Então, se os automóveis carregam tão pouca gente, por que ocupam 70% das ruas da nossa cidade? Agora é lei. A rua é dos pedestres, do transporte público e das bicicletas. É hora de recuperar o espaço perdido para os automóveis por décadas. Uma via democratizada tem que ser dividida de acordo com as necessidades das pessoas. E a matemática é bem simples. Menos carros significam mais faixas exclusivas, que significam ônibus mais rápidos, mais confortáveis, sem congestionamento, chegando mais cedo em casa ou no trabalho. E não é só isso. Com o transporte público mais eficiente, as riquezas da cidade aumentam. Surgem mais áreas verdes, calçadas, ciclovias, a poluição diminui e o espaço público se torna mais sustentável. Afinal, um país desenvolvido não é onde todos usam carros. É onde todos têm garantido o direito ao transporte público de qualidade e a calçadas e ciclovias seguras. É mais tempo, mais vida para você. Boa noite. Para melhorar a qualidade de vida nas cidades, ainda temos muitos desafios. Priorizar o transporte coletivo é um deles, pois ele é o principal meio de locomoção da população na cidade. No entanto, ainda não temos um transporte rápido, eficiente e com qualidade. Corredores exclusivos, ônibus limpos e seguros, respeito às planilhas dos horários, tarifas acessíveis, pontos de parada com qualidade, motoristas educados, é tudo o que nós, usuários do transporte coletivo, desejamos. É que o poder público faça corredores exclusivos para os ônibus, onde no corredor trafegue só o transporte coletivo, onde não tem acesso a veículos, motos e ciclistas. Os engenheiros de trânsito tinham que estudar a possibilidade para melhorar o trajeto das pessoas de hoje em dia. O governo também tinha que investir em transporte público e incentivar as pessoas para a melhoria do transporte. E também a população tinha que trocar os carros e as motos por bicicleta, que desafogaria o trânsito e daria um ar melhor para a cidade. Principalmente criar uma malha viária, para que a população possa chegar mais rápido nos corredores viários, para que a população possa chegar mais rápido no trabalho, e que tenha também consciência dos governantes para criar isso o mais rápido possível. Eu acho que tinha que ser feito transportes públicos de mais qualidade e mais ciclovias, porque além de ser bom para a saúde, na de bicicleta, é tipo desafogo trânsito, é mais fácil, facilita para todo mundo. Tem que priorizar mais corredores, tem que fazer mais corredores, procurar melhorar não só para as empresas, mas também o trânsito de Goiânia, para o passageiro, para o usuário. Eu vejo assim, que o poder público deve estar investindo mais no transporte, na questão de vias, e a conscientização do usuário, até mesmo deixando seus veículos em casa e utilizando o transporte. Em contrapartida, é investimento das empresas para melhorar a frota e a quantidade de ônibus. Olha, infelizmente, hoje está complicado a gente dar preferência para o transporte coletivo hoje, porque as empresas todas estão passando por um momento complicado, onde as empresas não estão conseguindo operar da forma que é planejado, porque o poder público hoje não nos ajuda a questão do subsídio. Então, está cada dia mais complicado estar largando o nosso carro em casa para estar andando de ônibus. Nossa dica de hoje é sobre um curso pela internet, curso de gestão da mobilidade urbana, realizado pela Associação Nacional de Transporte Público. Acesse www.antp.org.br Com duração de 45 dias e certificado de participação. Vale a pena conferir. Não perca no próximo bloco a entrevista com o presidente da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás, Rio Vadar Gonçalves. Começa com você, em se transformar para transformar o mundo, ampliar seus horizontes e ver que tudo está interligado. E somos uma única família na Terra onde pessoas, plantas e animais estão conectados. Portanto, precisamos de um sentido de responsabilidade universal, de espírito de solidariedade e colaboração global. O futuro das novas gerações começa por você. Somos todos cidadãos Terra. E sonhamos com um mundo global mais justo, mais sustentável e mais pacífico. Onde todos vivem felizes em paz e harmonia. Em Carta da Terra, começa com você. Hoje nós vamos conversar com o Rio Vadar Gonçalves. Ele é presidente da Cotego e temos um enorme prazer de recebê-lo aqui. Boa noite, Rio Vadar. Boa noite, Paulo. Olha, o tema do transporte coletivo foi um dos motivos por que a população foi para as ruas no mês de junho de 2013. Eu te pergunto, Rio Vadar, antes da gente entrar no tema propriamente dito, o que é a cooperativa, qual o objetivo da cooperativa de trabalhadores? Bom, a Cotego é a cooperativa de transporte do Estado de Goiás. A Cotego somos remanescendo o transporte alternativo, né? Que foi constituída a Cotego em 2003. E daí pra cá nós tivemos um pensamento positivo de almejarmos o processo licitatório, que é a licitação. Então hoje a Cotego, ela é uma cooperativa composta de 300 cooperados, todos, como se diz, donos, né, do negócio, é uma distribuição de renda entre todos, famílias, tudo depende lá do trabalho, né? Então a Cotego, ela, com essa constituição, ela veio, né, com a distribuição de renda a todos os trabalhadores, né, que era do transporte alternativo. Hoje ela, graças a Deus, está consolidada, né, com os problemas de vindos do sistema, mas ela está consolidada, né? Então ela é uma cooperativa de trabalhadores, né? Você terminou de ser reeleito para continuar presidindo a cooperativa. Conta pra gente como foi esse processo eleitoral e quais os desafios futuros. Bom, o processo eleitoral, ele acontece de três em três anos, né? Eu já estou no comando da cooperativa, né, através do voto, né, que é a... Os cooperados que elegem, né, os seus representantes. É uma diretoria composta de cinco diretores e eu, mais uma vez, fui eleito para o triênio em 2014, 15 e 16, né? É lógico que são desafios que temos que ter consciência que são difíceis, né? Justamente devido aos problemas que vêm afetando o transporte no Brasil todo, né? Então, com isso, nós temos muitos desafios. E um deles é colaborar justamente com o processo, né, que está acontecendo no Brasil, que é buscar subsídios para que possamos, né, de uma certa forma, estar sobrevivendo no sistema. Agora, o que vai vir, isso aí nós temos que também construir com os poderes, né? Eu te pergunto, Rio Vadar, como melhorar o transporte coletivo? Bom, eu vejo que melhorar o transporte coletivo hoje é através do subsídio da tarifa, porque aí estaria desonerando o usuário e, com isso, as empresas estariam tendo um foco maior na prestação de serviço, né? Porque, na verdade, a prestação de serviço, ela só é legítima e pura para o usuário, porque estaria fornecendo horários pontuais e, através disso aí também, é lógico que estaria trabalhando os corredores preferenciais também. Então, para melhorar o transporte coletivo, tem que ter todo esse conjunto de ideias para poder estar caminhando junto com todos, né? Por exemplo, isso que você chama de conjunto de ideias, eu vou te perguntar sobre alguns. Primeiro, a contribuição do poder público, seja municipal, estadual ou federal, São Paulo já paga uma parcela da tarifa, algumas cidades no Brasil já pagam e várias cidades no mundo já subsidiam mais de 50% a tarifa. Essa poderia ser uma alternativa para a Goiânia? Sim, essa é uma luta que eu acho que está sendo travada aqui entre o transporte coletivo, que é representado pelas empresas e também pela Cotega Cooperativa, para que haja esse subsídio justamente para que possa sobreviver. Então, com isso, com certeza, chegará no final feliz. Eu te pergunto uma outra possibilidade, porque hoje, praticamente, quem é o responsável pelo transporte, quem paga o transporte, a tarifa do transporte, é o usuário. É disso que nós estamos falando. O subsídio do combustível, da gasolina, de transporte individual, poderia ser uma outra alternativa? Claro que sim. Isso aí tem sido debatido, mas, na verdade, não tem sido concluído ainda isso aí entre os poderes. Então, se fala muito nisso aí, Paulo. Mas, na verdade, isso aí tem que ser concluído de uma forma já real, para que isso seja um benefício para o usuário. Porque, com isso, com certeza, estaria tendo essa harmonia entre usuário, empresas e, com isso, ganharia todo o sistema. O que Rio Vadar está a dizer é que existem muitas alternativas de financiamento do transporte. Por exemplo, a regulação de estacionamento, sejam públicos ou privados, pode ser também uma alternativa, não é, Rio Vadar? Sim, isso aí já tem sido discutido no que é o estacionamento público, na região de Campinas, por exemplo, era para iniciar o estacionamento. E, com isso, essa arrecadação viria com esse subsídio do transporte. Então, é através dessas iniciativas que estaria o transporte ganhando e, justamente, aquilo que a gente tem falado e batido muito, que o usuário estaria ganhando com tudo isso. O que não pode acontecer é o que está acontecendo agora, que é o usuário financiando todo o transporte coletivo através da tarifa. Nós precisamos mudar essa realidade, porque é justo o usuário que não pode, que pode menos, que arca com a tarifa do transporte coletivo. E eu lhe pergunto, Rio Vadar, como ampliar a informação, a participação do usuário, para que ele se sinta partícipe desse processo de melhora da qualidade? Essa questão do usuário estar bancando a tarifa, isso aí é uma discussão que se tornou mais ampla agora, a partir do momento que foram mostradas as planilhas, porque, na verdade, as empresas que fornecem o TIC, o bilhete para o trabalhador, então, eles descobriram que eles pagam a tarifa cheia para que as pessoas que dependem do transporte, da gratuidade, estão usando, não é beneficiada pelo poder público. Então, essa é a discussão. Então, com isso, o usuário estaria sendo beneficiado com a tarifa menor se houvesse o subsídio justamente dessa tarifa. Então, com isso, o usuário estaria ganhando e o transporte melhorando, com certeza, em pouco tempo. O presidente Rio Vadar está fazendo referência a uma iniciativa muito bem-vinda na capital federal, Brasília, que é adotar um corredor exclusivo para ônibus e está funcionando muito bem. Rio Vadar, nós temos na região metropolitana em torno de 150 quilômetros que nós poderíamos adotar os corredores exclusivos. Essa, eu acho que é uma das medidas mais importantes para aumentar, como disse Rio Vadar, a fluidez para que o ônibus faça uma viagem mais rápida e que saia do congestionamento. É isso mesmo, Rio Vadar? Na verdade, é isso. O ônibus estaria tendo uma via totalmente livre para que ele pudesse trafegar, cumprir o horário das planilhas que hoje não há como cumpri-las. Você, chegando nos terminais, com o congestionamento de ônibus atrasado, é 20 minutos, 30 minutos, qualquer via obstruída não tenha fluidez. Por quê? É o ônibus no meio do transporte individual, então está uma coisa ainda muito problemática. Mas, na verdade, tem um pouco aqui do corredor universitário, tem a T-63 e agora, com certeza, eles estão trabalhando o eixo 85 e com isso está acontecendo. Mas, com certeza, se a população começar a observar, vai estar observando que está tendo uma fluidez totalmente diferenciada do que era antes nesses que já foram emplacados aí, que são os corredores do universitário T-63. O certo é que, quando nós temos um corredor de ônibus, o ônibus trafega numa velocidade melhor, com mais segurança e mais rápido, agilizando, assim, as viagens para os usuários. Rio Vadá, com relação a estes corredores, nós precisamos ampliar um debate na região metropolitana. Nós temos 18 municípios que compõem a região metropolitana. A gente precisa fazer um trabalho melhor com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, com as associações comerciais de cada município, com os movimentos sociais daqueles municípios. Como você acha que pode ser feito esse trabalho? Esse trabalho eu conheço ele, assim, um pouco, porque eu participei dele como presidente da Cotego, em 2005, 2006, com a região noroeste, onde operávamos nas linhas alimentadoras do Padre Pelage, Novo Mundo. Então, eu vejo que é por aí que vai acontecer isso. E é lógico que eu vejo que aqui em Goiânia tinha que participar da Câmara Deliberativa um vereador, para que ele tomasse em pé da situação do município de Goiânia. Então, na verdade, assim, eu volto a frisar, né, aqui com você, Paulo, que a Câmara de Vereadores deveria ter um representante dentro da Câmara Deliberativa, para que as coisas estivessem sendo vistas com os olhos aqui dos representantes do município de Goiânia, justamente nessa parte. É aí que eu, com certeza, estaria observando os gargalos do transporte coletivo de Goiânia. Rio Vandá, a população foi para a rua, gritou, reclamou, está pedindo uma melhor qualidade no transporte coletivo. A presidenta Dilma solicitou uma comissão técnica do Ministério da Cidade que elaborasse uma proposta de um plano nacional de mobilidade. Foi elaborada essa proposta, foi encaminhada agora, por ocasião, da 5ª Conferência Nacional de Cidades, em forma de deliberação, existe, portanto, uma deliberação do Conselho Nacional das Cidades no Brasil, apontando para a necessidade de um novo pacto federativo. E parece-me que está preste a voltar à presidência para que a presidência tome medidas em prol da qualidade dos transportes públicos no Brasil. Na sua opinião, não falta um pouco uma integração entre governo federal, governo estadual e prefeituras municipais, governos municipais? Eu vejo que isso aí está acontecendo. Há um entusiasmo na mobilidade urbana e a gente vê que Rio de Janeiro está sendo assim, tendo muito investimento, muitos investimentos. Então, assim, a coisa está acontecendo. Agora, não estou vendo um envolvimento muito grande, porque não sei se está tendo divisões de poderes, alguma coisa, mas, na verdade, precisa acontecer. Porque, queira ou não queira, o governo municipal, estadual e governo federal vive um momento que é único, que é o movimento de rua, eles foram para a rua. Então, é nesse momento que tem que ter esse engajamento de toda a sociedade, dos poderes da prefeitura, municipal, estadual, para que haja essa interação. Porque, com isso, estaria resolvendo os problemas. Então, na verdade, eu acho que 2014 tem que acontecer, eu acho que tem que, por completo, tudo isso aí. É lógico que estamos virando o ano, mas 2014 é um ano político, mas é, na verdade, um ano de Copa. Tem que, o Brasil tem que estar bem no transporte, para até mostrar para o resto do mundo que aqui também acontece. Rio Vardar, você disse muito bem, 2014 é um ano de Copa, mas é um ano eleitoral. Como levar para a agenda eleitoral, para a agenda dos candidatos a governadores, a deputados federais e estaduais, esse tema do transporte coletivo? Eu acho que tem que ser levado. Agora, não adianta também se não envolver os empresários, que são as pessoas que estão operando. Então, com isso, é lógico que tem que ter essa interatividade. Não adianta os órgãos gestores estar se reunindo e se não buscar, juntamente com as operadoras, um encontro, uma união, para que isso seja resolvido. Porque, na verdade, depende, um depende do outro. Então, não adianta ficar com os empresários aguardando uma deliberação sem a participação deles. Quando estávamos falando que tem que ter uma participação da Câmara de Vereadores, é lógico que estaria, não para que participe da Câmara Deliberativa, que rege o transporte coletivo, mas que apresente ideias. Porque os empresários em si, e faço parte também, que é a cooperativa, nós temos muito a oferecer para a região metropolitana, principalmente Goiânia, aqui falando em Goiânia, Goiás, para que as coisas aconteçam. Então, para isso, se tivesse desenvolvimento, os empresários, que são pessoas que conhecem, eu acho que seria o ideal para tudo acontecer. Eu quero agradecer ao presidente da COTEGO, Cooperativa de Trabalhadores em Transporte Coletivo na região metropolitana, e dizer que, em 2014, tomara que aconteça isso que Rio Vadares está chamando a atenção. que é assentar à mesa todos os atores envolvidos na política de mobilidade na região metropolitana, para que, em 2014, nós tenhamos um transporte coletivo mais ágil, mais limpo, de melhor qualidade, com uma tarifa acessível, e com uma participação de todos os entes, seja governo federal, estadual e municipal, nesta mesa de debate. Até! Crise, pânico, a humanidade vem nas últimas décadas recebendo vários sinais de alerta, meio ambiente se degradando, falta de respeito pela vida, falta de paz, e agora uma grave crise econômica e financeira. Crises nos fazem pensar, e nos levam a transformações. Crises como estas necessitam de reinvenções, de soluções que vão à raiz dos problemas, e não sejam meros paliativos. É hora de um novo modelo, um modelo que vá além do eu, e leve em conta o nós, que pense no país, sim, mas também no todo. Um modelo baseado na comunhão, na interdependência, na solidariedade, na justiça, na essência do ser humano. Um modelo que nos faça buscar o bem comum em tudo o que fazemos. Carta da Terra Em direção a um mundo sustentável Nós sabemos que a cada dia, a cada mês, entra mais carros nas cidades. Então, as vias, elas estão sendo entupidas por carros, literalmente entupidas por carros, e a necessidade que existe de priorizar o transporte coletivo para que a cidade, ela tenha, de fato, as pessoas circulem pela cidade. Como priorizar o transporte coletivo? Por meio de construção dos corredores, quer seja, corredor exclusivo ou corredor preferencial. Junho de 2013 ficará marcado na história brasileira com o período que o país mais discutiu amplamente o transporte coletivo. Viva a mobilização popular! Quem pensa que está fora desse tema está super errado, porque você pode estar andando de ônibus, pode estar andando a pé, pode estar andando de bicicleta, de moto, de caminhão, do que você quiser. O certo é que todo mundo está dentro dessa faixa de preocupação sobre o melhor, a melhor condição de se deslocar. Eu penso que algumas medidas já até começaram a ser tomadas, como por exemplo os corredores de exclusivos para ônibus. essa é uma medida que na minha opinião é importante. Outra medida importante seria otimizar o trânsito em algumas vias que os ônibus têm acesso. A gente percebe que tem algumas vias que os ônibus trafegam que são muito estreitas e que acabam atrapalhando o trânsito. E isso acaba atrasando também as viagens. Se o ônibus demora mais para vencer esse trânsito, vai demorar mais para chegar e isso vai atrapalhar o transporte. Então, acho que uma das medidas seria melhorar o trânsito. A outra medida seria conseguir ter um transporte público que atraísse as pessoas para diminuir a quantidade de carros nas ruas. E isso só vai acontecer se a gente tiver certeza de horários, ônibus que não se atrasam, que chegam no horário, ônibus que ofereçam o mínimo de qualidade no transporte. O transporte público só vai ter a prioridade quando a sociedade entender que ela é necessária para ela como um todo, que ela é um bem da cidade. Então, os recursos, o espaço devem ser destinados a eles, não só por causa de uma questão simplesmente de carregamento, porque o ônibus carrega mais do que o carro, mas sim por uma questão de dinâmica social, onde o público, o coletivo, ele tem prioridade em relação ao individual. Quando a gente começar a pensar de forma coletiva, aí sim conseguiremos dar a prioridade que o transporte público necessita, não só conforme leis ou obras, mas no racional, na questão de urbanidade das pessoas, quando elas começarem a pensar mais as questões da cidade, do coletivo, em detrimento do pessoal. O processo de urbanização no Brasil foi muito forte. Hoje, 85% dos habitantes vivem nas cidades. E o pior, o sistema viário de nossas cidades foi e é muito generoso com os automóveis. Por outro lado, há anos, temos poucos recursos para o transporte coletivo. Precisamos reinventar esta lógica. A cidade existe para as pessoas e não para os automóveis. Neste momento, o governo federal estuda implantar, em resposta às ruas, um novo pacto nacional pela mobilidade urbana. Nosso papel é continuar na rua, pressionando por uma reforma urbana já. Queremos agradecer a você que nos acompanha aqui e a todas as pessoas que ajudaram a construir o programa de hoje. E não se esqueçam, se queremos um mundo melhor amanhã, temos que começar agora. agora. Música Música Música